E aí galera, Manny aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste galera eu estarei fazendo o tutorial desta casa rústica aqui galera Olha só para início de survival, ou início de survival barra survival avançado Olha só galera que show que ficou, eu espero que vocês tenham gostado dela E antes da gente iniciar o tutorial eu queria pedir para vocês deixarem o like aqui no vídeo porque ajuda muito Se inscrever aqui no meu canal se você não for inscrito, compartilha-lo com seus amigos aí da escola, das redes sociais, esses vizinhos Eu tenho certeza que eles curtirão demais essa casa, bem como canal geral né galera, tenho certeza mesmo Então compartilhe com eles aí, peça para eles se inscreverem E se você não conhece meus outros vídeos aqui, minhas outras séries, por favor, confira aqui no canal, beleza? Então era isso, sem mais demoras, podemos iniciar o tutorial desta casa aqui que ficou muito da hora Bora lá então galera, vamos nessa Muito bem galera, vamos começar equipando os seguintes itens então Que são madeira de carvalho, tábua de carvalho, pará de vidro, a laje de carvalho, a cerca de pinheiro, pedregulho, a laje de pinheiro, bloco de grama, o sapor de madeira e também a porta de carvalho, beleza? Ah, e também equipe aí o andesito, boa! E mais um item também galera, a lã verde, cadê? Essa daqui ó, a lã verde Vamos começar fazendo o seguinte, com a madeira de carvalho, vamos colocar aqui ó, uma, duas, três e quatro Vamos colocar aqui agora um andesito, beleza? E novamente quatro madeiras de carvalho, tá legal? Vou pegar agora a porta de carvalho, colocar lá aqui pelo lado de dentro, tá? Aqui onde eu estou é a parte de fora da casa, tá? Vai ficar para frente, né, na fachada dela Depois disso, o que nós vamos fazer? Vamos pegar as tábuas de carvalho e contar aqui ó Na diagonal, uma, duas Nesse lá aqui também, uma e duas Agora aqui na frente eu conto mais um, dois, três e quatro com a madeira bruta E aqui eu vou fazer o seguinte ó Desse jeito, e aqui eu quebro o bloco para ficar uma pequena janelinha ali, tá? E deixo de outro lado a mesma coisa Olha aí, agora a gente vem por dentro aqui ó E preenchemos desse jeito Tá ok? Simples, né galera? Vou pegar a laje de pinheiro e colocar bem aqui em cima da porta E outra bem aqui em cima E a gente passa nessa parte ali também E agora aqui ó Tá? Vamos pegar o painel de vidro e colocá-lo ali E o alçapão Não, o alçapão não O bloco de grama aqui e aqui E agora sim o alçapão no bloco de grama Beleza galera Desse jeito aqui Você já pode equipar aí também ó As flores que você quiser Pode ser papoula E também aqui o botão De pedra Você coloca aí uma papoula de cada lado Show E um botão ali em cima ó Desse jeito Muito bem Agora pra cá vou fazer o seguinte ó Vou contar com as tábuas de cavalo aqui Depois cinco aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco Deste jeito Tá? Vou colocar mais uma aqui Preencho um no meio Beleza Depois disso A gente vai fazer o seguinte Vou precisar da escada De carvalho Aqui Colocamos escada Escada e escada E o painel de vidro Boa Vou pegar a folha de carvalho E passá-la aqui ó Desse jeito Pode ser pra parte dos fundos ali também Muito bem depois disso Vou pegar aqui a sabra de carvalho novamente Vou contar aqui ó É, é Antes disso Vou pegar a madeira de carvalho Vou contar uma, duas Duas aqui Deixar um espaço de dois blocos Contar mais duas Aí eu pego A laje de carvalho E passo por aqui Tá? A gente vai fazer o seguinte aqui ó Vamos colocar Aqui assim E mais flores Tá legal? Pera aí Aqui eu errei ó Coloca carvalho E painel de vidro Boa Desse jeito Continuando Agora sim eu pego Aqui o carvalho Continua pra cá Mais um, dois e três Tá ok? Aí a gente vai fazer o que agora? Vamos fazer assim ó Vamos remover isso daqui E colocar pedregulho Aqui E aqui Tá? Agora aqui eu quebro A gente vai deixar o espaço aqui Para uma lareira Tá legal? Precisa aqui da grade de ferro A gente vai precisar da Da netherrack E também da pederneira Para a gente acender o fogo Né? Depois Boa Ali Aqui E agora a gente vai levantar isso daqui ó Quantos já foram? Quatro Cinco E aqui a gente vai deixar Deixa eu pegar a laje de pedregulho Não quero deixar o espaço muito grande ali não Aqui assim Talvez Deixa eu pegar a escada de pedregulho também Vamos fazer a modificação aqui ó Pelo menos na parte de dentro ó Onde vai ficar dentro da casa né A gente deixa assim Só que eu acho que o lado de fora também ficaria bom se nós fizessemos do mesmo jeito Aqui ó Deixa eu ver onde vai passar a parede Depois Aqui E aqui Ahn Pera aí Tá Deixa assim Por enquanto Até para ultrapassar um bloco aqui de altura ali da casa E para cá conte A mesma coisa ó Que a gente fez ali As janelinhas ó Boa Desse jeito E agora eu vou fazer para cá ó Um, dois, três de carvalho Depois eu coloco a madeira bruta Depois novamente Um, dois, três Quatro, cinco Deixa o espacinho que a gente vai colocar a porta No mesmo formato que a gente colocou a primeira E Vamos fechar aqui ó Para cá agora Ok Eu vou contar aqui ó Um, dois, três no quarto E um E vou quebrar dois E no terceiro eu coloco É A madeira bruta Aqui eu posso colocar de volta A gente coloca o painel de vidro Para ser uma janela Tá legal Isso aqui pode vir até em cima Essa janela aqui Vai ser baixinha também Igual as outras Desse jeito aqui Assim Aqui vou fazer uma janela também E agora aqui galera Vamos fazer o seguinte Tiramos essa laje né Do canto ali E podemos fechar toda essa parede aqui ó E aqui De maneira bruta Bruta Desse jeito Cadê o pedregulho Aqui a gente preste com o pedregulho Pedregulho Tá ok Aqui pode fechar com laje também Olha aí como que ficou Ficou da hora hein Curti Muito bem Depois disso Eu vou pegar a tábua de carvalho Aliás Eu acho que vou usar a laje né Vamos usar a laje Aí ela Acaso vai ficar mais alta né Olhando de dentro Então preste tudo aqui O teto Com a laje de carvalho Beleza Depois disso Equipe as tábuas de carvalho novamente E Vamos colocar aqui no chão Tábuas de carvalho Tá Nessa parte da lareira Aqui Em específico A gente vai usar O tijolo de pedra A gente vai passar aqui na frente Tijolo de pedra Pra não correr o risco De pegar fogo na casa né Depois quando nós acendermos a lareira Beleza então Muito bem galera Terminei Olha só como ficou Show Acho que vou pegar umas tochas Pra gente fazer a iluminação aqui ó Não ficar tão escuro Boa Deixar assim por enquanto Caraca ficou muito massa Bom Agora nós temos aqui A parte de fora Pra fazermos Eu vou começar arrumando aqui ó A chaminé Da Lareira Tá legal Opa Tá certo aqui Aqui Levanta da mesma Levante da mesma altura aqui Pra gente colocar no mesmo lugar Boa Depois mais Dois Três Tá Desse jeito E coloque assim E assim Boa Ficou muito legal Seguinte galera O que nós vamos fazer agora Olha só Vamos Equipar esses mesmos blocos Que eu aqui Tá E eu vou Colocar aqui Deixa eu ver Tá Aqui em cima Desses três blocos Eu vou colocar Grama Passar alçapão Perfeito Aqui eu vou colocar Folhas de carvalho Ah detalhe importante Onde já está a laje de pinheiro Aqui a laje de pinheiro Ela vem até aqui Tá Nessa parte aqui Ela vem pra cá Também E passa Pelo lado de fora Aqui Até lá Aí tá certo Bom Vou colocar aqui Duas folhas de carvalho E pra cá Eu vou trazê-la Até aqui na chaminé Depois passar até ali Tá legal Muito bem Agora eu vou contar aqui Com a sábado de carvalho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E nove Muito bem Nove Não Acho que Sete Galera Sete Vai ficar melhor Então Deixe set E não nove Aqui eu coloco Dois panéis de vidro Pega a sábado de carvalho Novamente Passe as Por aqui E agora A gente vai fazer assim Passa mais uma por cima E vamos criar um telhadinho Desse jeito Perfeito Lógico Que isso daqui Irá vir Até aqui Aqui você deixa Dois E passe A laje De pinheiro Até aqui E a folha Até aqui Tá Agora pra cá Pra cá Nós fechamos Aqui eu vou colocar Uma porta De carvalho Vou colocar depois E aqui A gente vai fazer Outra janela Boa E aqui Uma outra janela Também É só a gente Preencher Agora então Com o carvalho Boa E boa Aqui também Uma janela Galera Desse jeito E Vamos arrumar O telhado Que a gente fez Lá na frente Boa Boa Muito bem Agora eu vou precisar Da escada De pinheiro Onde ela está Pra gente fazer O telhado A escada E a laje Tá Desse jeito Aqui Aqui em cima A gente pode fazer Diferente Coloca a escada Assim E assim E passa a laje Acho que tem que ser Um mais pra fora A gente vai colocar Um aqui Um aqui Um aqui De maneira bruta Beleza E agora é só Passar Os pinheiros Aqui Tá As escadas Até a frente Aqui Tá legal E aqui também Até aqui E até ali Perfeito Muito bem Olha só como ficou Eu preciso Do alçapão Pra gente colocar Nessa parte aqui Da janela também Não Aliás Aqui a gente vai fazer Diferente A gente vai fazer Isto aqui Boa E aqui A gente coloca Uma papula também Certo Vou precisar Da cerca Pra gente Fazer o seguinte Ó Isto aqui Perfeito Até Aqui Certo Ah e aqui A gente precisa colocar A escada invertida Olha só Desse jeito Tá certo É realmente Ah Claro Faltou aqui o detalhe E aqui A gente coloca A grama Com o alçapão E uma flor E aqui Tá certo também Né Boa Deixa eu ver Pra cá Tá certo Também Ah Deixa eu ver Vamos colocar Algumas tochas Pra fazer Uma iluminação Aqui Porque isso é Muito importante Ó Deixa eu colocar Aqui no canto Desse jeito Certo Não terminou Ainda Agora a gente Vai ter que fazer O que agora Opa Pera aí Olha só Boa Ok Olha só Antes de continuar Vamos pegar Normalmente o bloco De grama E o alçapão E colocá-lo Aqui ó Colocar grama Aqui Três vezes E o alçapão Tá ok Aí você pode pegar A farinha de osso E Fazer isso daí Tá legal Ou se quiser plantar Alguma coisa ali Também Fique à vontade Pra plantar Vai ficar show Deixa eu pegar a porta A gente vai colocar As portas sempre Pelo lado De dentro É somente ali Que tava faltando Porta né Ok Muito bem galera Então Peguei o andesito E conte aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7 blocos Tá Ou faça a entrada maior A quantidade que você quiser Então vou colocar o 8 aqui Aí o que que eu faço Agora Pega a madeira bruxa De carvalho Coloca dos lados assim E a laje de carvalho Em cima Agora com o pedregulho Vamos criar um caminho aqui ó 1, 2, 3, 4 E 5 blocos No cesto aqui Eu coloco Novamente aquele Aquela Aquela cerquinha Que eu tinha feito ali né Aqui a gente vai colocar O A cerca de Pinheiro Agora com o portão De pinheiro A gente coloca aqui Boa E com o pedregulho Vamos funcionar aqui ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7 E 7 No oitavo Isso daqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7 Novamente Aqui no oitavo 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7 E assim até a gente Dar a volta na casa 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 7 Tá Eu vou fazer isso rapidão Ainda não se esqueça Depois de passar A cerca de pinheiro Aqui Tá legal Vou fazer isso rapidão Você faça a mesma coisa aí E eu já volto Pra gente continuar Então até daqui a pouco Ah galera Detalhe importante aqui ó Nessa outra porta A gente faz a mesma coisa Tá Que a gente fez Lá na frente Olha aqui Aqui é o portão Aqui Aqui E aqui E aqui a cerca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E beleza galera Terminei Bom Próximo passo agora A gente vai pegar A lã verde E vamos colocá-la aqui ó Boa Agora deixa o outro lado Aqui também Eu acho que Essa lã verde aqui Não tá dando contraste Muito legal no gramado não Eu vou usar o concreto Vamos ver se melhora O problema do concreto É que ele é muito lisão né Ou seja Não tem uma textura em cima Então fica parecendo Que não é grama Fica parecendo outra coisa Olha só Esse que é o problema Mas eu vou Eu vou Utilizá-lo Mesmo assim Não pera aí Continue com a lã verde Tá Vamos continuar com a lã verde É melhor Do que o concreto Beleza galera Terminando o último aqui Lógico que eu fiz aqui na frente E lá para trás também né Então tá tudo Certinho Aí já Olha só Caraca Ficou muito show né galera Ficou muito bonito Essa casa Bom nós precisamos fazer Bom nós precisamos fazer A escadaria Do primeiro para o segundo andar Que a gente não fez ainda Temos que escolher aqui um lugar legal Ah também temos que ligar A lareira Será que vai pegar fogo na casa Vamos descobrir daqui a pouco Acho que deixar assim ó É melhor né Inclusive a gente pode pegar Algum vaso de flor Um crânio customizado Aqui ó Customizado não Um crânio normal Olha aí Vamos esperar Eu acho que não vai pegar fogo Tô torcendo pra que não né Lógico Tá aqui em cima Opa Tem lugar errado Deixa eu pegar A O bloco inteiro aqui Eita Ih galera Não sei não hein Deixa eu pegar a escada de Deixa eu pôr aqui É É Eu acho que assim é melhor ó Assim Não vai ter risco De pegar fogo nada não Deixa eu colocar mais uma aqui Deixa eu pegar cerca de Do nether Deixa eu pegar o nether Eu acho que é assim Talvez Boa Ficou legal hein Curti Da hora Bom voltando pra escadaria aqui Aqui não dá pra fazer Então Eu acho que é aqui Eita Que susto Se eu tivesse pegado fogo de novo Aqui terá que ser então galera A escadaria Para Subir aqui ó Deixa eu ver Vou colocar assim Boa Eu acho que dupla né Não Uma só Uma única Única já tá bom Deixa eu pegar aqui a cerca Coloca a cerca aqui Ficou perfeito aqui galera Vamos passar por trás aqui Para criar aquele Detalhe né Boa Opa Boa E bom galera Com isso Tá feita então a casa Espero que tenham gostado Se curtiram não esqueçam de deixar o seu like E se inscrever aqui no canal Se você não for inscrito E compartilhar com seus amigos Beleza Tamo junto Ah Eu acho que aqui ó A gente pode deixar um pouquinho mais alto ó Beleza Aí Ficou melhor Valeu galera Fique bem E até os próximos dias então Falou Tchau tchau Tchau